Oi meninas, tudo bem com vocês meninos e meninos? Eu espero que sim, hoje vai sair o tão famoso e esperado tour pela minha sala que já faz meses que estava em reforma e o pessoal está querendo ver então fica aí comigo e confere o vídeo Então meninos, aqui, não sei se dá pra ver ali a porta que a gente entra, que lá de baixo vocês veem a escada subindo aqui, ó Aí aqui, tcharam, finalmente minha sala que está pronta quando a gente sobe a escada, a vista que a gente tem é essa aqui, tá? Então deixa eu subir aqui pra vocês verem como ficou a minha salinha Aí aqui por enquanto só tá um sofá porque o outro, eu vou subir, vou reformar, não sei o que é que eu vou fazer Então coloquei o tapete que já tinha lá na minha outra casa coloquei esses dois puffs brancos A cadeira de Oziel ali, ó Aqui, como eu já mostrei a vocês em outro vídeo aqui é um vidro grande que dá pra ver o quintal lá fora Essa é a parede 3D que o Oziel fez, ó O Oziel tá aqui dizendo, nós fizemos É um rackzinho básico, som E aqui não tem nada, tem nada muito chique não, gente Tem um baú ali de DVD que eu não sei o que eu vou fazer porque aqueles DVDs não pegam mais Ninguém usa mais DVD hoje em dia Tudo é Netflix, né Essa TV é lá de baixo porque a daqui que é maior tá com defeito Então a gente tirou Tem um sonzinho de Oziel ali que eu tive que abaixar por causa de direitos autorais Aí aproveitando Aqui é um pedacinho que ainda falta terminar porque o Oziel se acidentou Eu já fiz aqui o meu cantinho do café Coloquei ali, ó, pipoqueira sal, açúcar, cafeteira Que depois eu vou mostrar com calma Esse cantinho do café E ali, voltando, a gente vê assim, ó Então essa parede que não deu tempo Oziel terminar por causa do acidente da mão Ficou assim Mas tô de boa porque o resto da sala tá pronto Então aqui de lado Ficou tipo uma varandinha, ó Aqui é a sala E eu acho que não tá dando pra ver por causa do reflexo Foi colocando essa porta aqui de vidro Não sei se dá pra ver Por causa do reflexo aí Colocando essa porta de vidro Que ele acidentou a mão ali Quando ele ia Cerrar uma pecinha Aí também não deu tempo Terminar aqui, ó Mas tá de boa Ele tá aqui Ele, a mãozinha dele Acidentada E aqui ficou assim, gente O meu terracinho Aqui também, ó Que é o pedaço que vai Terminar Assim que ele melhorar da mão A gente vai terminar E eu faço outro tubo pra vocês Aqui ficou meu quintal, ó Aqui é a área que eu tenho Externa Né? Dos minhas brincadas A gente fazer festinha Fazer bagunça Então, assim Aqui é a visão que eu tenho Do meu Da minha sala E aqui é a visão Que a gente tem de fora, ó Que dá pra ver lá Aberto lá o janelão Tá vendo? É assim De fora A gente vê assim Tá? E é isso Obrigada a vocês Que estão aí Vendo o vídeo Dá um like Compartilha Dá tchau pras meninas A gente vê aí Eu dá um like Aqui nessa bancadazinha Eu coloquei Minhas bonequinhas Olha, gente Olha Minha galinha Minhas bonequinhas E é isso Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo